Bala, bala, bala Nossa, 11 na vida Nem ferrando Se matou no ar Matou mesmo Tô misturando Finalizei Batei um Ah tá, eu vi Vou acertar o machista nele Debaixo Derrubi o casco Derrubi o casco Peraí tio Tão sozinha criança Deu bem um ali Tinha um aqui também Batei de novo Tem mais um Nossa senhora Ali, 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 ali Na esquerda, na esquerda Tá te puxando aí embaixo Tá te puxando aí embaixo Esquerda Quebrei a Ashe também Derrubi um Quebrado E eu ia voltar pra cá Mesmo Caiu Aqui dentro Vem aqui, rainha, vem aqui ajudar Tem um esquadrão Tem um esquadrão aqui Merrubei um Essa porra Merrubei um O rave tá meado Não tô aí dentro Tá aqui comigo Boa Boa Tô subindo aí de novo Minha frente Desceu Nossa Eu peguei um de lá 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 O... Tacou um de vida Bangalore Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro Tch 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 Eu não vou matar E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.